Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro. Hoje o meu colega Zé Márcio Camargo, que é economista-chefe da Genial Investimentos, está lá no Rio de Janeiro, mas vai conversar com a gente. Tudo bem, Zé Márcio? Tudo bem, Denise. Tudo ótimo. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da Genial Investimentos. Toda semana eu e o Zé a gente se reúne para poder falar do que está acontecendo na economia brasileira e um pouquinho também da economia internacional, que acaba também influenciando o que acontece aqui dentro do Brasil. Antes da gente começar, eu queria falar para você que ainda não é cliente da Genial Investimentos. Aqui na descrição tem um link para você poder abrir a sua conta aqui na Genial. Vamos lá, Zé. Hoje saíram números do varejo, números do varejo de novembro. E a cada ano que passa, a Black Friday aqui no Brasil fica mais forte. Eu estava mesmo ansiosa para saber como é que tinha sido a Black Friday. Crescimento das vendas de 0,6%. Isso é bom ou não? Não, é bom, mas é um pouco pior do que os analistas de geral estavam prevendo. Na verdade, o setor de varejo vinha crescendo muito forte, cresceu muito forte nos últimos dois meses. A expectativa era de que iria crescer ainda mais forte exatamente por causa da Black Friday. Porém, como vinha crescendo muito forte nos últimos meses, a base era muito alta. Isso fez com que o crescimento na margem acabasse menor do que o esperado. Mas é um número relativamente importante, é um número bom, o que valida a ideia de que a economia brasileira está entrando num processo de aceleração. Agora, o número que veio ruim nesse mês foi o do setor de serviços. Quer dizer, você teve uma queda no setor de serviços depois de dois meses de crescimento bastante importante. O setor de serviços é um setor importante na economia brasileira, de maneira que isso foi uma coisa que não era esperada. Quer dizer, veio abaixo do esperado e isso pode afetar um pouquinho o crescimento na margem do PIB da economia brasileira. Nós não estamos mudando a nossa avaliação de que o PIB deve fechar o ano crescendo na margem. Ou seja, no último trimestre de 2019, anualizado, deve dar um crescimento próximo a 2,5%. 2020? 2019. Ah, 2019 mesmo. O último trimestre de 2019, anualizado, deve dar um crescimento próximo a 2,5%. Esse número tem muito a ver com o que já aconteceu, não é? Quer dizer, é verdade, se dezembro vier muito ruim, é claro que vai afetar o número. Mas, nossa avaliação é que dezembro deve vir mais ou menos no ritmo que está vindo aí desde setembro desse ano, que é um ritmo de aceleração do crescimento do PIB. Então, por enquanto, a gente continua aí com esse cenário, que é um cenário bastante positivo. Significa que a gente deve ter um crescimento em 2020 entre 2,5% e 3% do crescimento do PIB em 2020. Ah, ok. É, realmente, a gente estava falando tanto números do varejo quanto números do setor de serviço. A gente estava se referindo a novembro do ano passado. Então, claro que o Zé estava falando antes de 2019 mesmo. Só aqui, frisando, Zé, o setor de serviços que você falou que caiu em novembro, depois de dois meses de alta, a queda foi de 0,1%. Agora, falando um pouquinho de assuntos internacionais, bem, ainda é Brasil, mas uma notícia que agrada quem está torcendo pelo crescimento do Brasil é o presidente Trump finalmente falou que agora vai dar mesmo apoio para o Brasil entrar na OCDE. Quando é que isso começa a dar frutos? Quando é que a gente vai começar a ver alguma vantagem disso na prática? É importante entender o que é a OCDE. A OCDE é o grupo dos principais países do mundo, dos países mais desenvolvidos, e o objetivo dessa organização é induzir os seus membros a aprovarem reformas de tal forma a melhorar o comportamento das economias. Isso é importante porque aumenta a credibilidade do país perante os investidores e atrai investimentos para o país. Então, na medida em que o Brasil entre para a OCDE e tem uma série de pré-requisitos que o Brasil vai ter que cumprir para poder entrar na OCDE, uma parte desses pré-requisitos já foram cumpridos, porque o Brasil pediu para a entrada em 2017 e começou a cumprir os requisitos necessários. Então, uma vez que o Brasil entre, isso significa que o Brasil vai ficar um país mais crível para os investidores e vai ser mais atraente para os investidores internacionais, o que é muito bom para o crescimento brasileiro. José Máximo, outra coisa que está marcada para acontecer hoje na quarta-feira é a assinatura por parte dos Estados Unidos e China da primeira parte do acordo entre os dois. Isso já vai fazer diferença na prática, pelo menos para o mundo acalmar um pouquinho, porque isso foi assunto ano passado inteiro, né? É, na verdade, já está fazendo diferença, né? Quer dizer, eu acho que desde que foi anunciado esse primeiro acordo, essa fase 1 do acordo comercial anti-Savos e China, os rasbursos de valores já começaram a aumentar, o preço das ações começou a aumentar, quer dizer, o S&P bateu recordes, o Dow Jones bateu recordes, a Bolsa de Bovespa bateu recordes, certo? Que tem muito a ver com isso. Por quê? Porque diminui o ruído, né? Quer dizer, diminui a disputa entre Estados Unidos e China e isso vai fazer com que o comércio internacional aumente e, consequentemente, aumenta as possibilidades de crescimento das economias, tanto dos Estados Unidos quanto da China, mas, principalmente, de países que exportam para a China, como o Brasil, por exemplo, que exporta muito para a China e a Europa, principalmente a Europa, que tem um problema complicado, porque a Europa tem uma relação comercial com a China e que ela exporta muitos produtos industriais, principalmente a Alemanha, e na medida em que a China está desacelerando, as importações chinesas caem, como as importações chinesas caem, as exportações alemãs caem, o produto alemão cresce menos e isso gera um crescimento menor do mundo, o que afeta todos os países. Então, quer dizer, esse acordo é um acordo importante para favorecer o crescimento mundial e eu acho que tem muito a ver com as eleições americanas no final do ano. O presidente Trump não quer que a economia americana desacelere, consequentemente, é importante para ele fazer esse acordo para poder evitar uma desaceleração mundial que geraria uma desaceleração da economia americana. Ok, Zé, muito obrigada. Semana que vem você está aqui em São Paulo? Sim, semana que vem eu estou em São Paulo. Legal, a gente te espera aqui. Obrigada, um beijão. E para você aí de casa, agradeço muito a sua companhia. Quem estiver nos acompanhando pelo podcast, super obrigada por estar aqui com a gente. Quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, aproveita, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um beijo e até a próxima.